e no episódio de hoje a turma do kevin em a turma do kevin jovens olha me olha tu irmã mano que que é isso ai isso aí é uma máquina do tempo né 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 nicolas é né nicolas não é né lucas é essa foi a máquina que meu avô construiu quer dizer que um cara construiu que um amigo meu construiu na verdade que um patrão meu construiu na verdade eu construí essa máquina no tempo sério sim não foi ninguém não foi eu que construí mesmo e que que você fez nela olha aqui a gente tá em 2003 aqui ano de 2003 ano de 2006 quer dizer ano de 2010 aqui ano de 2023 ano de 2010 e ano de 2000 de 2000 e 2026 quer dizer de 2029 2029 o que a gente vai o homem que a gente vai ter 15 anos né sim a gente vai ter 15 anos 15 anos nesse nesse ano ah eu queria ver o jovem eu também deve ser muito legal ah então vamos 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 logo né então bora colocar então vai lá coloca aí beleza bom vou colocar aqui vamos logo dois mil e nove nove aí vamos nós nossa olha gente eu a famosa stef ele virei adolescente estou muito bonita eu lucas virei adolescente agora aqui estou muito bonito eu a jasmin mim estou aqui de adolescente estou muito bonita então eu jovem e eu também eu também eu também eu também bem caraca a gente nossa essa máquina realmente que você conseguiu lucas é verdade mesmo pois é que é caraca que legal eu tô muito bonita tá é e as minhas tá muito bonita que nem você você que nem lá em 2003 de você de 11 anos e 12 anos é caraca então então quiser que a gente vai fazer não se adriana bom bom a gente pode fazer uma coisa que todos os adolescentes fazem né pois é mas agora como que a gente vai sair daqui aí eu não sei sei já sei bora fazer aquela coisa que todos os todos os jovens são assim então bora logo né é bora uma balada bora continua na parte 2 de de a turma do que é vim vim jovens vim vim eu vou deixar de mijn eis vim jovens vim jovens